E o Conselho Nacional do Ministério Público negou por unanimidade o afastamento imediato de Deltan Dallagnol do cargo de chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O Conselho começou a julgar uma reclamação do senador Renan Calheiros, que questiona Dallagnol por ter postado mensagem sobre ele em uma rede social.